Hoje é meu primeiro dia de férias Férias, 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 férias Mas o que eu vou fazer nas férias? Já sei, vou brincar de pop-ups o dia inteiro Eu amo brincar de pop-ups Essas férias vão ser incríveis Maria Clara Sim, papai O que é que você está fazendo, fíria? Tô brincando com os meus pop-ups Mas peraí, você escovou os dentes depois que você acordou, fíria? Não, papai Então precisa escovar os dentes, né, Maria Clara? Ah, papai, mas eu tô de férias Você tá de férias, mas os dentes não, né, filha? Não é porque você tá de férias que não precisa escovar os dentes Olha só, regra de conduta para criança nas férias Primeiro escova os dentes, pra eles ficarem sempre limpos e saudáveis Depois pode brincar Tá bom, papai, você tem razão Já tô indo lá Tchau, pop-ups Até daqui a pouco Eu vou escovar os meus dentes bem direitinho E depois eu vou brincar Agora sim os meus dentes estão limpos Vou brincar um monte Uhul Feliz 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 Triste Não, não, não Nós temos que ficar Felizes Agora sim Certinho Mas e agora? Com qual palpete eu vou brincar? Já sei Tem patinho Quack, quack, quack Adoro essa brincadeira De novo, de novo Maria Clara Sim, papai? Brincando de novo, filha? É, papai Eu tô de férias E além do mais Eu já escovei Os meus dentes estão branquinhos Olha Deixa eu ver Parabéns, filha Estão limpinhos mesmo Mas me diz uma coisa Você já tomou café da manhã? Não, papai Mas eu tô de férias É justamente por isso, filha Que você precisa se alimentar ainda melhor Pra você ter muita energia E poder brincar as férias inteira É Então, filha, é o seguinte Regra de conduta para criança nas férias É preciso se alimentar direitinho Pra ter muita saúde e energia Pra você brincar muito Verdade, papai Você tem razão Você prepara alguma coisa bem gostosa pra comer É claro que sim, filha Enquanto isso Você pode continuar brincando, tá? Maria Clara Prontinho Seu café da manhã Eu vou brincar, papai Hum, que delícia Prontinho, papai Agora eu posso brincar? Muito bem, filha Agora pode brincar Yes Uhul Quem será que é? Não sei Vou lá olhar, tá? Tá bom Oi, Natália Oi, João Pedro Oi, Nel Cadê a Cláudia? Ela tá numa reunião Entra aí Não, João Pedro Não pode João Pedro Você vai chegar Madrinha O que foi, Maria Clara? O João Pedro O João Pedro tá brincando com meus pobres Ele é só um bebê Não sabe brincar E vai estragar tudo Maria Clara Se ele não sabe brincar Que tal você ensinar? Ele não vai aprender Ele é só um bebê Maria Clara Regra de condutas para a criança nas férias É importante você dividir os seus brinquedos com o seu priminho Se você tiver paciência Ele vai aprender Olha que gracinha ele brincando Verdade, madrinha Você tem razão Olha, João Pedro A priminha vai te ensinar Esse fica feliz E também Ele fica Triste Muito bem, Maria Clara Olha que lindo Que lindo E que cor é essa? Bem 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 E vocês, galerinha Já estão Eu já E eu também Beijo, beijo Tchau, tchau